Ela já segura o que é pó, mas se quiser colocar o primer, ou se quiser colocar mais uma cor, eu coloquei mais ela aqui embaixo, porque ela vai dar mais intensidade para a sombra. Essa cor é linda. Segue com a sombra em pó. O limite do alado é sempre no final da sua sobrancelha. A sobrancelha, o osso termina aqui e você pode pôr ela até aqui. Você colocou bastante produto, depois você vai na horizontal e faz o chefe que você sempre fez, tá? O movimento de vai e vem. Mas então você colocou bastante produto e aí sim você vai ter um efeito. Justine Tua표RI tem um ideal desse que você são bonit dar. Já tá aqui e aí está! Se inscreva no canal. Deixa o ministerio que vale o que você quiser. O que você suja? Vocês fazem o joelho? Mais tempo, porém, no cabelo. Se atualizar nas modas, pode usar. Dá pra ver daí, porém? Não, porém não. Não, porém. 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 Não, porém.